Olá pessoal, mais um domingo, mais um vibrando com plenitude e o nosso coração se alegra. Com essa oportunidade, porque vamos juntos trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso lar e vamos assim nos fortalecendo para as nossas lutas diárias, para mais uma semana que começa. E a gente faz isso com alegria e com gratidão. E para começar a nossa sintonia, nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso. Esse livro foi editado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E a lição de hoje é a de número 49, Velho Argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Isso está em Atos, no capítulo 26, no versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo, lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras. E Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador. E não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem. E por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com sarcasmo e a perseguição. Nessa lição, Emmanuel nos lembra a história de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentílios, que, em um dos seus momentos de pregação, é acusado de louco pelos seus companheiros, quando ele começa a pregar as verdades do cristianismo. E devemos retirar deste exemplo, desta passagem, ensinamentos para os nossos dias atuais, para a nossa vida. E nós que já desejamos trabalhar com Jesus, que já queremos seguir os ensinamentos dele, não podemos nos assustar se muitos dos nossos próprios amigos, e mesmo familiares, não compreenderem a nossa nova forma de pensar e agir. Cada um tem o seu momento de despertamento. Não devemos desanimar diante dessas situações, dessas dificuldades, mas precisamos, sim, ser firmes para seguir adiante, trabalhando, estudando, evoluindo, servindo e aprendendo o amor que Jesus nos ensinou. E nós vamos, então, agora, passar para a leitura do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22. Esse é um capítulo muito pequeno, que fala da indissolubilidade do casamento. E eu vou fazer uma breve leitura do item 3. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los, fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra. Todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta, frequentemente, que aquilo que se uniu à força por si mesmo, se separa. E que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. E o que que é verdadeiramente o casamento? É a união de duas pessoas, com o objetivo de se auxiliarem mutuamente a progredir. E essa união deve ser baseada no amor, no respeito, na afinidade, amizade, compromisso, carinho mútuo, educação, tolerância, compreensão. São necessários pequenos gestos diários de amor. É um crescimento a dois, reajustando os erros do passado. O divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado. Ele não é contrário à lei de Deus, já que na lei de Deus, o que deve se levar em conta é a lei do amor. Quando Jesus disse, Não separeis o que Deus uniu, deve-se entender que ele está se referindo à união segundo a lei de Deus, que é a lei do amor. E aí, eu gostaria de contar uma história. Uma senhora era casada, e o seu marido bebia e ele era muito agressivo, falava de forma agressiva, rude. E aí, ela desencarnou. E quando chegou lá no plano espiritual, ela estava conversando com o seu guia. E aí, o guia perguntou para ela, E aí, como que foi a encarnação? E ela, então, respondeu, Você não viu? Por acaso, você não viu o que eu tive que suportar? Ele bebia, eu tinha que suportar as ressacas dele, o mau humor, o jeito bruto de falar comigo. E aí, depois que ela terminou de contar toda a história, o guia, então, perguntou para ela, Minha irmã, o que que Jesus nos ensinou? Amai-vos uns aos outros ou suportai-vos uns aos outros? E ela, então, disse, Amai-vos uns aos outros. Pois é, minha irmã, como você ainda não aprendeu a amar, vai ter que retornar novamente com aquele nosso irmão, para que você possa aprender a amá-lo, e não só a suportá-lo. Então, fica aí para nós uma reflexão, porque eu acho que, às vezes, nos falta um pouco mais de compreensão, um pouco mais de tolerância, a gente precisa ser menos orgulhoso e precisa cultivar diariamente pequenos gestos de amor. Na verdade, de muito mais amor. Se aprendermos a amar mais, teremos uma vida mais feliz. E a felicidade não é o objetivo principal de todos nós? Então, nos amemos, para que a gente possa ser mais feliz. E nós vamos chegando agora no momento da nossa vibração. Esse é um momento especial em que nos conectamos com a espiritualidade superior, que buscamos a imagem de Jesus, a presença dele na nossa vida, no nosso coração, para que a gente receba dos planos superiores. Todas as energias, todas as vibrações que nós necessitamos para nos fortalecermos. E hoje, nós fomos convidados a refletir sobre o amor. O amor como roteiro para o nosso bem viver, para o nosso bom conviver. E nós vamos fazer o exercício de amor. Vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e exalar os nossos bons sentimentos. Vamos exalar o amor que carregamos no nosso coração. Primeiramente, nós vamos pensar nos nossos companheiros, nos nossos familiares, naquelas pessoas que estamos tendo alguma dificuldade na convivência. E vamos envolvê-las com o nosso amor, com o nosso carinho. Porque se elas têm os problemas delas, nós também temos. E todos nós merecemos o amor. E quando a gente exala amor, a gente se ilumina. O nosso coração se acende e a nossa luz vai se expandindo, envolvendo os nossos lares, os nossos locais de convívio. Mas como a nossa luz ainda é muito pequena, nós pedimos, Senhor, que nos permita receber também a vossa luz. Ilumine todos os lares e os lares daqueles que têm os nomes no nosso caderno de prece. Os lares daqueles que estão doentes e necessitados da Tua presença, do Teu auxílio, da Tua luz. Se faça presente, Senhor, nos hospitais, nos asilos, nas creches e nas penitenciárias. Se faça presente dos corações daqueles que estão nas ruas, na loucura, no desalim. Se faça presente, Senhor, nos corações daqueles que governam, para que eles sejam faróis para milhares de pessoas. E neste momento, de tanta luz, fortaleça os nossos corações, para que tenhamos a coragem, a sabedoria, a fé e a confiança para continuarmos a nossa caminhada. E mesmo que estejamos enfrentando grandes desafios, sejam eles de ordem material, físico, emocional ou espiritual. Que seja a Sua mão, aquela que nos conduzirá a uma vida mais feliz. Que a Sua presença seja constante nos nossos corações, nos nossos dias e nos corações daqueles que caminham conosco. que saibamos perdoar, compreender, tolerar e, acima de tudo, amar. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. E nós te agradecemos essa oportunidade. E vamos, então, chegando ao final desse vibrando com plenitude. Tranquilos, equilibrados, harmonizados, cheios de luz no coração e desejosos de viver uma vida mais tranquila, mais cheia de amor. que a nossa semana seja uma semana abençoada e que possamos nos encontrar em breve para mais um vibrando com plenitude. Gratidão. Que assim seja e boa noite. Amém.